Oi pessoal, eu sou a Dani, professora de redação, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a utilização dos textos motivadores na redação do Enem. Mas antes da gente começar, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. A utilização dos textos motivadores tem uma certa discordância entre os professores, entre as pessoas que debatem sobre o Enem. Tem gente que diz que não pode usar, tem gente que diz que não pode, tem gente que diz que usa, mas muda os dados, se falou em 60% que faz alguma coisa, usa que 40% não faz. Mas afinal de contas, como é que eu posso, e será que eu posso utilizar esses textos motivadores? Sim, não posso. A grande questão é que a gente não deve copiar o que está no texto motivador literalmente. Considerando como são as propostas do Enem, é até meio difícil a gente fazer isso, né? Normalmente as propostas vêm cheias de textinhos pequenininhos. Eu preciso me esforçar um pouquinho para conseguir copiar, certo? Mas então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, não vamos copiar literalmente o que está ali, mas os dados, eles estão ali para ser usados. Vamos pensar assim, uma das formas mais legais da gente argumentar é mostrando como é que o nosso repertório sociocultural faz com que a gente interprete a realidade. E bom, como normalmente os textos que estão na proposta são gráficos, cartazes, legislação, o que está posto ali é a realidade. O Enem nos mostra o que está posto no Brasil para que a gente interprete. Então, por isso que é legal sim que a gente traga esses textos, mas que traga sabendo usar. A forma mais interessante da gente usar esses textos é partindo deles para interpretá-los e usar o nosso repertório para conseguir desenvolver eles ainda mais. Por exemplo, no ano de 2016, a proposta do Enem falava sobre o combate à intolerância religiosa no Brasil. E um dos textos motivadores que tinham lá era um gráfico que mostrava que entre 2011 e 2014 tiveram 75 denúncias de seguidores das religiões de matriz africana que sofreram algum tipo de preconceito. O que eu poderia fazer, por exemplo? Colocar esse dado no meu texto com uma fonte bonitinha, como está colocado ali na proposta. Então, bastante cuidado. Quando eu trago esses textos da proposta, eu preciso mostrar a fonte que ela me coloca. Eu nunca vou me referir ao texto 2 ou ao texto 3 da proposta, mas sempre por meio da fonte que ela está me colocando ali. Então, nesse caso, eu colocaria a fonte que a proposta me traz, que é a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, mostraria para o meu leitor o dado e interpretaria esse dado com base no meu conhecimento de mundo. Então, vamos pensar assim. O que eu poderia fazer, por exemplo? Eu poderia relacionar esses dados com a colonização do Brasil, por exemplo. dizendo que, quando os portugueses vêm para o Brasil e trazem consigo os africanos para que sirvam como escravos, eles apagam a cultura africana para poder se colocar enquanto superiores a eles, para que dessa forma consigam escravizar. E nesse processo de apagamento cultural, há também o apagamento da religião. E aí, vejam bem, o que eu posso continuar falando? que o Brasil é um país muito novo, se a gente for pensar em relação ao mundo. E que a liberdade dos escravos, a liberdade dos negros no Brasil, é mais recente ainda. Então, essa liberdade religiosa é muito nova. O que eu concluo disso? Eu posso trazer para o meu leitor a ideia de que eu interpreto, com base naquele dado e o que eu sei de história, que as religiões de matriz africana, elas estão vivendo um processo de quase nascer de novo, num processo pós-abolição. Então, por isso que elas ainda são muito estranhadas e sofrem preconceito. Repara o que eu fiz aqui. Eu utilizei, sim, os dados do texto motivador, mas eu não me restringi a eles. Eu relacionei o que ele me traz, essa interpretação da realidade, com o que eu sei, com base no meu conhecimento de mundo. Essa é uma forma bem legal de utilizar esses dados. Bom, a dica de hoje é essa. Não precisa ter medo de usar os textos motivadores, desde que não copiem. E extrapolem um pouquinho eles e mostrem o que vocês sabem também. Por hoje é isso. Não esquece de ver as aulas que estão aqui embaixo e até a próxima.